Aqui, hoje eu vim fazer o review desse livro aqui, Garmadon e Ninjago City Vem com essa minifigura aqui do Cole, que tá bem maneira E bom, aqui vem com atividades, história e quadrinhos Vamos dar uma olhadinha na minifigura e já já vemos o livro em si E aqui tá a minifigura do Cole Tá uma minifigura bem maneira, o cabelo principalmente, que eu gostei pra caramba Vem com essa faixinha aqui no cabelo, né Aqui atrás temos o símbolo da WooCrew, uma faixa Aqui a roupa de treino ficou bem maneira, com o símbolo da WooCrew também E vem com essa marreta aqui do Cole, né Bem maneira também Essa aqui é a outra face E agora vamos ver a revista, né Aqui tá a revista, ó Ela é bem grande, por isso que eu vou colocar várias bases aqui Aí, onde fica a minifigura Aqui como montar Uma pequena introdução Aqui temos algumas atividades Tem umas artes aqui que ficaram bem maneiras Aqui tem umas histórias de quadrinhos, né Mais atividades Mais atividades aí Outras atividades aqui Que tem esta visão, né No caso não é pra mim Aqui tem pra você desenhar, né Algumas coisas aí Enfim, tem bastante coisa legal Beleza Eu não sou muito de comprar livro por atividade, mas Até que as atividades aqui estão legais Algumas curiosidades também Aí, essa última página O resto é a resposta Eu acho que eu não quero mostrar, né É melhor E tá aí A revista Vem a minifigura Vem nesse plástico aqui Inclusive tá a minifigura aqui E bom, pessoal Esse aqui foi a revista Eu recomendo pra vocês E é isso, pessoal Tchau